E aí rapazes do que assistiu Aftermath e estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais uma lista pra vocês aqui no canal. Mas antes vamos àquele bate-papo rápido. Começou abril, começou o mês de aniversário do Aftermath, vai ser sorteio de jogo toda semana. Então quanto mais cedo você apoiar o canal, mais sorteio você participa. E na primeira semana já tem o Cave vs Cave, o famoso caverninha. Tem Oh My Goods, Uga Uga Ufa Boom e Flicken Up. E os sorteios são pra qualquer nível de apoio. Forte abraço, compadio, brother, todo mundo com um único número. Então não perde essa oportunidade, é pra comemorar o mês de aniversário do canal. Já clica no link do PicPay aí embaixo, escolhe um dos planos e ajuda a gente. E na sexta-feira agora, dia 5, se você é do Rio de Janeiro, o seu lugar é na inauguração da Estante 42 na Tijuca. Na descrição do vídeo vai ter o link pro site pra você poder pegar o endereço certinho. É na Conde de Bonfim, na Tijuca, perto do metrô da São Espena, perto do metrô da São Francisco Xavier, fica ali na Meiuca. Fácil de chegar, é só sucesso. E claro que a gente se encontra lá. E também não esquece de seguir nosso outro apoiador, Aturnos, que fornece materiais maneiríssimos pra quem gosta de usar os tabuleiros. Porta-dado, camisa, caneca, bolsas maneiríssimas, enfim. Na descrição do vídeo tem o link dos nossos apoiadores. Clica lá, segue no Facebook, segue no Instagram, vai na página, dá uma olhada e compre com eles, porque eles ajudam o Aftermath a criar conteúdo. E a lista de hoje, meus amigos, é meu top 10 de jogos de Faça Sua Sorte. E o que significa essa mecânica? É sempre quando você tem um jogo onde você monta alguma estrutura, onde você vai revelando as informações e decide se fica ou se sai. Se joga, se continua jogando ou se para de jogar pra manter o que você tem. Então são jogos onde você tem um certo controle sobre a sorte, onde você pode decidir de parar de continuar apostando ou continuar na brincadeira. Beleza? Então os jogos de hoje são em cima dessa mecânica. Na décima colocação, King of Tokyo. Parece bobeira, mas não é. Mas o fato de você definir se seu monstro vai ficar em Tóquio tomando porrada de todo mundo durante a rodada até voltar pra você, pra você poder ganhar ponto de vitória, cara, é fundamental pra definir se você vai vencer a partida ou não. E a função de quem tá fora de Tóquio é tentar forçar o máximo possível o ataque ao monstro que tá lá dentro pra tentar ele sair. Então meio que rola um Faça Sua Sorte quando você define se você vai continuar em Tóquio pra avisar aquele ponto de vitória quando chegar em você, ou se você vai meter o pé pra parar de apanhar e não morrer antes de voltar pra sua vez. Então o King of Tokyo força essa sua sorte nesse esquema pra deixar você meio tenso ali. É meio que complicado você definir o momento certo. E o cara que vence é o cara que sabe administrar isso. O tempo certo de entrar em Tóquio e o tempo certo de sair de Tóquio. Então você tem que tentar montar uma estrutura de cartas, de habilidades, pra se proteger e tentar ficar lá o máximo possível pra poder ganhar os pontos de vitória. Na primeira colocação, Quartz. Eu gosto muito do Quartz nesse quesito porque todo mundo se empolga e o cara, ao invés de sair da mina, levando ali as suas pedrinhas que já conseguiu, fica sempre naquela, ah, vou ficar mais um, vou ficar mais um, e acaba explodindo e perdendo tudo. Então esse esquema de você ter as pedras dentro de uma bolsinha, por mais que você consiga contar, cara, é meio complicado. Porque você tem cartinha com poderes especiais que pode mudar, pode ir pra lá, pode aumentar a sua chance, ah, pode pegar mais uma pedrinha verde, não precisa explodir agora. Então esses poderes especiais, ele meio que vai quebrando a conta de pedras que você tá fazendo dentro do saco. Então, cara, é muito bacana. Eu curto muito esse esquema do, caraca, eu vou ficar mais um pouquinho, aquele olho grande que todo mundo tem, pra pegar mais pedrinha, pra poder fazer uma pontuação maior. Então o esquema de Pusher Lock, né, de faça a sua sorte dentro do Quartz, é bem bacana, é bem gostoso de jogar, pra ficar dentro dessa tensão de saber quais são as pedras que vão sair. Na oitava colocação, códigos secretos ou codenames. É muito bacana quando o cara que tá com a senha ali, dá as dicas pras pessoas poderem apontar o resultado no tabuleiro. Isso pode parecer meio bobo, a galera pode achar que, ah, né, tão sorte assim, porque o cara tá dando um nome, tá dando uma dica que consegue te ajudar. Eu já vi muita partida ser perdida por apontar o lugar errado, por achismo ou por uma dica ruim do cara. Mas o que que cresce no código secreto? Como ele é um party game, onde você pode jogar com uma multidão de pessoas, pode ser um mestre de um lado e um mestre de outro, e 50 pra um lado e 50 pro outro, cara. E rola muito em festa e a galera já tá meio ali, ó, alcoolizada. Então a diversão dele é essa. É a galera que tá ali num ambiente de descontração, caramba, tá num ambiente descontraído, né, descontração, curtindo, bebendo, trocando ideia, não tá muito focado no jogo e acaba fazendo essas gracinhas. Então o Faça a Sua Sorte dele, ele é muito interessante por causa do ambiente e do grupo de pessoas que você jogar. Se você jogar com pessoas que ficam aqui, papapá, pipipi, num folho integrado, na vizuera, na brincadeira, o Codinames não vai ser tão bacana no Pusher Lock. Mas, na galera zoeira, na galera já meio alta ali, meia-noite e meia, uma hora da manhã, pra fechinha que começou às nove, já tá todo mundo calibrado, o jogo ganha uma... o jogo ganha absurdamente esse lance do Pusher Lock. Na sétima colocação, This War of Mine. É o sentido mais literal do Faça a Sua Sorte. Por quê? Você continuar ali investigando, continuar ficando exposto fora da casa pra conseguir item, pra conseguir remédio, pra conseguir sobreviver, é, cara, mais sorte do que isso, impossível. Tanto pro bem, quanto pro mal. Porque se você continuar testando, não só pode sair coisas pra te ajudar, como coisas que podem simplesmente acabar com o jogo de vez. Ou ataque de uma milícia, ou você se machuca durante a busca. Enfim, o This War of Mine é um dos jogos mais tensos que eu já joguei, mais imersivos que eu já joguei. Eu entro forte no mundinho, acaba as partidas, rola uma bad vibe, você não consegue acabar a partida assim, sorrindo, brincando, vamos pra lá e pra cá. É bem pesado e o Faça a Sua Sorte em Ele é literal, é completamente literal. É isso aí. É um jogo que você tem que forçar a sorte pra tentar sobreviver. Na sexta colocação, Karagawa. Além de ser o set collection de pontuação, a forma como você seleciona as cartas é um push or luck sensacional. Por quê? Porque você vai colocando ali as fileiras, cartas ficam secretas, né, que pode estar com uma dica atrás ou não, e você vai escolher pegar ou abrir mão pra passar e deixar pra pegar mais cartas. Cara, isso é muito bacana, é muito gostoso de jogar. Quando o Karagawa chegou no Brasil, eu joguei ele absurdamente, foi pra mesa várias vezes, eu joguei muito, é um jogo que eu gosto bastante. Acho ele bonito, acho ele bem legal no set collection, e o push or luck dele, o Faça a Sua Sorte dele, é sensacional. Você tem que saber a hora certa de sair pra pegar as cartas e forçar pra deixar entrar mais cartas na mesa pra poder pegar mais cartas e ter mais opções de construir ali o seu set collection. Então o Karagawa, ele é bem bacana, ele é bem intenso. A única coisa que eu não gosto dele é que a esteirinha onde você põe as cartas me lembra aquela esteirinha de fazer maquimono, né, que é aqueles rolls de comida japonesa que tem a alga fora, arroz e geralmente um peixinho dentro. Então aquela esteira lembra isso. Então olha pra aquela estrela, já desperta a reumbriga, já dá uma fome, a vontade absurda de comer um japonês, cara. Então é uma comida japonesa, hein. Vai ter uns malvados aí que vão falar besteira. Mas enfim, a única coisa que eu fico bolado no Karagawa é com essa esteirinha que me dá uma fome absurda. Na quinta colocação, Mystic Veil. Gosto dele como deck building, acho o esquema de montar as cartas sensacional, mas o que me deixa tenso é o lance de você forçar a sua sorte na compra das cartas. Porque você vai comprando as cartas e não pode estourar ali o limite da coisinha vermelha que eu esqueci o nome agora, acho que é Cursed, se não me engano. É Cursed, que é a maldição, né. Se eu não forçar a maldição. Ele é bem legal porque às vezes você precisa dar aquela forçada pra conseguir a quantidade de mana ou de set collection de símbolos suficientes pra poder pontuar mais. Então eu já vi muita gente quebrando a cara pra dar aquela forçada pra poder pegar o que precisa e não conseguir. Sem contar que às vezes quando você estoura, você libera aquele marcadorzinho que te permite ter uma mana a mais pra poder construir as coisas. Então eu acho o Punch or Luck do Mystic Veil bem sensacional, por isso que ele tá aí entre os cinco melhores. E junta isso com o lance do card building, né, de fazer a carta dentro de um deck building. O jogo é muito bacana, muito legal. Tomara que ele venha pro Brasil logo. É um jogo que tem independência de idioma, tem cartas com títulos em inglês. Então tem que ter um trabalho de tradução forte ali em cima. Mas eu gosto muito dele. Tanto como o deck building, como o Punch or Luck. Na quarta colocação, o Clank. Amigo, não tem como negar que quando você tá lá dentro do labirinto, explodindo ele lá embaixo, o dragão começa a sentar o dedo, teus pontos de vida ali vão sumindo. E cara, tu quer correr o máximo possível e ficar torcendo pra não sair o teu cubinho de dentro do saco do dragão. Meu irmão, isso é bem bacana no Clank. Tanto no mapa vermelho ou no mapa do Submersos. Ele é bem tenso, é bem desafiador. Você, por mais que se preparem na construção do deck pra não colocar tanto Clank, pra retirar Clank, por mais que você faça isso, chega numa hora que ou as pessoas já saíram e os cubinhos dela não valem mais nada e você tá sozinho ali, ou o bicho fica nervoso, começa a dar Clank, começa a explodir toda hora, que a gente chama. O dragão vai te atacar toda hora e toda hora vai botar mão no saco, vai sair mais cubo e você fica naquela tensão de tentar sair do castelo, de sair da dungeon antes que você morra. Ou pelo menos morrer na parte de cima, pra pelo menos valer a pontuação do teu deck. Enfim, o Clank, ele entra muito nessa vibe do Mystic Veil, um ótimo deck building, uma ótima seleção de ações pra você poder fazer as coisas e como o Punch Your Luck também, ele é sensacional. Na terceira colocação, Oh My Goods! O Oh My Goods tá aqui porque ele é uma caixinha pequenininha, inclusive vai ter sorteio dele nesse mês de aniversário do Aftermatch. E cara, o Punch Your Luck dele é sensacional. E é um Punch Your Luck controlado. Não é aquela coisa de Ah, vou torcer. Você tem as cartas na mão que você pode usar pra completar ali o set collection e tem as suas fábricas. Então você consegue, é um faça a sua sorte controlado. Você não é meio que burro ali de sair largando a parada toda e ficar só na sorte das cartas que vão sair. Você tem ideia do que você pode fazer ou não. Ainda mais quando você começa a abrir um monte de fábricas e pode alocar os trabalhadores nelas pra naquele turno focar mais naquele tipo de material que você já tem na mão pra poder ativar a fábrica e ganhar os pontos de vitória. Então eu gosto muito do Oh My Goods porque a mecânica principal dele é o Faça a Sua Sorte, é o Punch Your Luck e ela é sensacional. Ela respeita a sua estratégia que você tá montando e tipo assim, você só vai quebrar a cara se você for muito, muito na sorte. Caraca, não saiu nada dos recursos que eu tenho. Então eu vou botar pra trabalhar full time aqui de forma que eu tenho que ter todos os recursos pra ativar a fábrica e ganhar dois pontos de vitória. Dois pontos de vitória não, né? Duas cartas, ativar duas vezes ali pra ganhar os pontos que aquela fábrica dá. Então, se você entrar nessa da ganância, você pode quebrar a cara. Mas também se der certo, amigo, é sucesso total. Mas você consegue controlar isso bem porque você tem as cartas do dia, depois as cartas da noite e precisa utilizar essas cartas disponíveis pra ativar suas fábricas. E quanto mais trabalhador você tiver, melhor é a sua sorte. mais fácil fica a sua sorte pra completar o set de collection e poder ativá-las. Então eu gosto muito do All My Goods como mecânica de punch or low que assim, ele é muito melhor do que todos esses outros que eu falei pra trás. E ele ganha muitos pontos nessa brincadeira por ser um jogo pequeno e barato. Ele é muito barato. É meio que obrigação ter na coleção. Não tem desculpa de ser caro ou não tem como comprar porque não tem no Brasil porque a Paper Games já trouxe ele pra cá. Tá em português. Então é obrigação na coleção se você gosta de faça a sua sorte ou se você não gosta e quer conhecer a mecânica ter o All My Goods. Na segunda colocação The Quacks of Kedlinburg. De todos os jogos dessa lista esse é o jogo que eu joguei mais recente e eu gostei muito dele porque ele é um punch or low que é onde cada um faz o seu pool de tokens, de marcadores e você vai preenchendo isso num tabuleiro em forma de espiral e conforme você vai forçando a sua sorte e evoluindo nesse tabuleiro é onde você vai fazer mais pontos e ativar mais as suas habilidades. Eu achei muito bom gostei bem desse jogo ele não tem lançado no Brasil quem tem um amigo meu o Zombie eu joguei duas vezes essa cópia dele e achei sensacional. Eu gostei bastante e o que eu gostei mais é que o pool é cada um que faz isso é bem bacana não é um pool coletivo onde cada um vai botar a mão no saco e vai tirar os marcadores você constrói é um pool build também você constrói o seu pool ali de marcadores e vai colocando vai tirando vai preenchendo aquela espiral sua para ativar os poderes e poder pontuar mais eu achei bem bacana gostei bastante se você está na gringa é uma ótima opção trazer ele porque não tem ninguém anunciando ele no Brasil a dependência de idioma dele é mais ou menos porque além do manual tem os tokens que vão ter naquela rodada naquela partida e os textos são em inglês então se você uma pessoa souber em inglês e conseguir explicar para todo mundo o jogo é sucesso total então The Quacks of Kedlinburg é bem maneiro é bem bacana se você tiver oportunidade de jogar jogue e na primeira colocação vou botar até a caixa dele aqui The Grizzled é uma caixinha pequena é um jogo para até 4 jogadores só tem cartas ninguém dá nada por ele mas amigo é um dos jogos cooperativos mais difíceis que eu já joguei e esse lance de forçar a sorte de você ter que ter as cartas para poder cumprir ali o cenário e todo mundo não morrer é sensacional pega isso junta com as cartas de evento onde a pessoa não pode falar onde a pessoa não pode botar determinado tipo de carta os tipos de cartas que causam medo nos jogadores cara, é sensacional é um desafio absurdo já joguei bastante partidas dele faz tempo que eu não jogo e eu meio que me sinto mal por passar tanto tempo sem jogar o The Grizzled quando eu joguei ele pela primeira vez quando eu comprei ele na verdade eu joguei ele bastante era papo de 3 partidas por semana foi até bom fazer essa lista porque eu lembrei da existência dele vou botar ele na mochila de novo quando eu fui para os eventos eu gosto muito dele o problema é que é para 4 pessoas então às vezes ele imita numa mesa num evento com 5, 6 pessoas mas é um jogo sensacional o lance de você forçar a sorte de você pô, eu vou botar mas eu não sei o que o meu amiguinho tem eu posso estar quebrando ele eu posso estar dificultando a vida de um outro jogador e esse lance do cooperativo de ter que sobreviver chegar até o final não, é bem maneiro é bem difícil The Grizzled é um dos jogos mais desafiadores que eu já joguei para mim é um formador de caráter ali para a galera que está jogando porque ele te pune mas ele te ensina então quando você for jogar de novo você já vai ficar malandro já vai ficar esperto não vai dar mais mole eu gosto muito do The Grizzled e para mim ele é um jogo obrigação na coleção é inglês só tem inglês alô editoras nacionais é um jogo só com cartas só traduzir as cartas em manual e lançar caixinha pequena fácil de produzir vamos trazer ele para o Brasil merece uma versão dele em português é um jogo bem bacana e bem desafiador bem rapaziada a gente vai ficando por aqui esse vídeo na terça-feira está bem complicado de gravar mas a gente vai dar um jeito de não ficar sem pelo menos dois vídeos por semana aqui no canal na quinta-feira ou não talvez na sexta-feira mas o próximo vídeo vai ser o Conselhos Lúdicos já recolhi as perguntas da galera pelo Instagram pessoal que mandou para o Conselhos Lúdicos anterior mas os apoiadores do canal já está preparada a pauta só falta eu gravar editar para subir beleza então se você puder ajudar o Aftermath no PicPay esse mês é o mês de aniversário do canal vai ter sorteio toda semana então quanto mais cedo você virar apoiador mais sorteio você participa mais chance tem de ganhar algum jogo até o final do mês e esses jogos que vão ser sorteios semanais é para qualquer nível de apoio forte abraço compadre ou brodre todo mundo participe igual e se você for do compadre e do brodre vai participar do Game of Thrones do jogo do Game of Thrones que vai ser sorteado no final de abril para quem não é apoiador fica tranquilo que eu não esqueci de vocês não vai rolar uma prada para vocês também eu já estou vendo aí um jogo para poder sortear até o dia 15 de abril que é a data de aniversário do canal a gente vai montar essa ação promocional vai ter um jogo para poder sortear para vocês para a gente poder fazer uma coisa bacana também para quem não tem como apoiar o Aftermath pelo PicPay mas está sempre assistindo os vídeos curtindo e compartilhando beleza então para a gente poder terminar vamos dar moral para os nossos apoiadores para turnos e para Stand 42 sexta-feira agora dia 5 vou estar lá na inauguração na Tijuca e na Conde Bonfim clica no link da Stand 42 para vender certinho vamos todo mundo para lá vamos lotar a loja vamos fazer bombar eu fui lá para ver a loja pronta cara está bem bacana confortável dois andarezinhos vamos torcer para tudo dar certo muito obrigado Lucas pela confiança beleza inscreva-se no canal curte e compartilhe a divulgação assiste esses dois vídeos aqui do lado beijo forte abraço até mais galera